Alô? Alô? Sim. É José Alves de Brito? Como é que você sabe meu nome é José Alves de Brito, hein? Não, o senhor é Bibi. É tua mãe, filho de uma p****. Bibi. Tu sois um corno. Sabe quem eu sou? O senhor sei quem é você? Hã? Pode ser o cão do incêndio que você tá mexendo comigo. Eu não vou dizer não, porque senão o senhor parece... Vem dizer aqui, ó. Bibi. Filho de rap****. Bibi. A tua mãe. É, peraí, Bibi. É daqui que eu vou colocar tudo na bala, filha da p****. Ei, Bibi. Alô? Alô? Quer falar com quem? Com o Zé Mulato. Ele não tá lá onde saiu. Ele tá aí, tá não? Ele não tá, rapaz. Rapaz, deixe de brincadeira no orelhão. Chama ele aí. Pô, o cara já veio aqui, já falou com você. Você fica com frescura, rapaz? Não, mas ele vem e não deixa eu falar. Você é o que dele? Não interessa você saber o que eu sou dele. Ah, rapaz. Você é amacebado com o Bibi, cara? Eu sou amacebado com sua mãe, seu filha da p****. Seu corno, filha da p****, viado. O que é que você quer? Eu liguei pro senhor pra te ver se é que machaca aí. Quem? Não que eu... Cabe aí. Pra ligar. Pra ligar pra quem? Pra Bibi. Ó, rapaz, cê faça favor. Quem é você? Por que você não disse quem você é? Eu sou seu priminho. Sobri o quê, seu porra? Deixa eu olhar pro Sobri meu. Sobri não. Primo do senhor. Fico de rapaz. Primo do senhor. Porque tu não vai procurar um trabalho. Pois então, seu sobrinho seu. Sobri meu o quê, porra? E por que você não fala quem você é? Eu vou dizer. Bibi. Vai procurar, sabe o quê? Um ninho de jumento. E um c**** do jeque pra socar a noite, seu c****. Bibi. Uai, seu app de vídeos curtos.